Mais um furto de carro na mesma rua Almirante Marques de Leão, rua que eu denunciei outro furto de carro, e de novo, mostrando imagens aí para a polícia que nunca vê absolutamente nada. Então, esse Fiesta cinza aí, eu sei porque a vítima me relatou, ele para aí nesse exato momento, e o horário da gravação está perfeito, ninguém vem alegar que está diferente. Lembrando, essa câmera aí, ela não é muito boa, realmente não dá para ver a placa do carro, a imagem é ruim, mas vocês verão assim, pelo menos a sequência que ela pegou e verão o que aconteceu. Eu vou só resumir antes para vocês entenderem, tem um casal nesse carro, e o sujeito ele vai tentar furtar o estepe de um carro à frente, de um dos moradores dessa rua. E pelo que foi relatado, eles roubam até o rádio do carro, alguma coisa assim. Enfim, a polícia chegou logo em seguida, e enfim, cadê? Cadê que pegou o sujeito? Então, eu vou perguntar aí para o capitão da área, o Jean Paulo aí, que da outra vez veio me cobrar, me criticar, por que aqui ainda não tem segurança, e quanto tempo que a gente vai esperar pela segurança pública, né? Então, eu vou deixar todas as imagens do vídeo, e vou deixar o ponto exato aí, da ação, pelo menos o que a câmera pegou, porque ela, obviamente, dá para ver claramente que ela não está na rua, essa câmera, e deixar claro, que se a polícia civil, no caso, quiser se investigar, ela pode pegar imagens do número 638, deixando claro, essa imagem que vocês estão vendo não é do número 638, pode pegar do 656, pode pegar de vários outros lugares aí, com câmeras, eu acredito, com imagens bem melhores, que é se pegar a placa do sujeito e pronto, ir atrás. Agora, num país como o Brasil, vocês acham que eles vão fazer? Então, eu vou deixar o vídeo aí, e se vocês quiserem ir ao ponto onde tudo acontece, onde o sujeito aparece, um cara de cabelo raspado, e a moça lá que está com ele, que corre atrás do carro, eles aparecem, e é só adiantar o vídeo. Então, está aí, mais um vídeo aí, mais um registro, e, de novo, né? Polícia Zero. E só mais uma observação, vocês verão cortes na imagem, não porque eu quis cortar, é porque essa câmera, ela grava por eventos, então, se tem um movimento na frente, ela começa a gravar durante os 30, 40 segundos, depois, tem mais movimento, ela começa de novo, então, vai ter um salto no tempo, isso é perfeitamente normal. Obviamente, isso aí não é um sistema profissional de segurança, tá? Então, não esperem qualidade. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.